E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês aqui a como bloquear alguém no Instagram. É uma dica super simples e rápida, então já deixa aquele seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, tá bom pessoal? Vamos lá, ó. Aqui o meu perfil do canal, pessoal. Quem quiser é só me seguir aí. Então vamos lá, como que a gente faz para bloquear alguém? Eu vou entrar aqui, você precisa entrar no perfil da pessoa que você quer bloquear, você precisa entrar no perfil dela. No caso, eu vou entrar aqui no meu perfil, no meu próprio perfil pessoal e vou me bloquear. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? É só clicar aqui nos três pontinhos na parte superior direita e clicar em bloquear. E prontinho, pessoal. Daqui em diante, essa pessoa não vai conseguir te encontrar no Instagram, não vai poder ver suas publicações, não vai ver seu perfil, não verá nada. Ela vai ficar totalmente bloqueada. Eu só não vou clicar aqui em bloquear para depois não ter que desfazer essa ação. Mas no caso, é só clicar em bloquear e a pessoa já está bloqueada para sempre. Depois, no caso, se você quiser vir desbloquear, é só clicar aqui no seu perfil e aqui nessas três risquinhos na parte superior. Configurações e eu acho que aqui em segurança, se eu não me engano. Não, eu acho que é em privacidade. Exatamente, aqui ó, contas bloqueadas. Só você clicar aqui, não tem nenhuma conta bloqueada aqui. E é só você ir lá e desbloquear, tá bom, pessoal? Super simples. E eu espero ter ajudado vocês de verdade aí. Se fica alguma dúvida, deixa nos comentários. E não se esquece de se inscrever aí no canal para estar sempre recebendo as novidades aí sobre Instagram, TikTok, entre outros aplicativos. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo. Valeu e fui!